E neste momento então, nós convidamos o coletivo Reconsidere para iniciar as atividades culturais desta manhã. Bom dia. O meu nome é Estevam, eu estou aqui como representante do Reconsidere junto com os meus amigos Rebeca e MCCT. E a gente queria, na verdade, agradecer primeiro pelo convite. Foi muito legal da parte de todo mundo ter chamado a gente para participar daqui e reconhecer o nosso trabalho. E a gente vai estar aqui fazendo dois trabalhos. Um com o rap e as músicas que a gente cria no nosso coletivo, que se propõe um coletivo artístico de debate, de construção de um milhão de coisas. Mas, focando principalmente no que a gente chama, hoje em dia, de escola. E a gente quer justamente debater e disputar esse conceito de escola. Porque a gente não concorda com o que a gente chama de escola, hoje em dia. E, por isso, a gente trouxe também uma exposição chamada Escola Prisão, de fotografias. Que a gente fez com várias escolas do Rio de Janeiro e Niterói, que é de onde a gente é. E, para mostrar e para questionar mesmo essa estrutura escolar e institucional bizarra que a gente vê na nossa cidade. E eu imagino que na de vocês, possivelmente, também. Então, em breve, a estrutura da exposição vai estar montada lá fora, para quem quiser dar uma passada. Vai ter um banner lá com uma breve explicação de quem somos e do nosso coletivo. E a gente vai estar aí, nos dois dias de evento, à disposição para conversar com quem se mostrar interessado pelo nosso trabalho. Como eu disse, a gente é de Niterói. A gente existe há cerca de dois anos como, principalmente, uma plataforma online de debate. O nosso lema é o debate é livre, justamente porque a gente quer proporcionar que pessoas de posições políticas, pontos de vistas, idades, tudo, mais diferentes possíveis, possam usar a nossa página, o nosso site, para debater, principalmente, escola, a vida e a nossa existência humana e que projeto de sociedade a gente quer construir. Então, em nome desse evento, a gente escreveu um poema que eu gostaria de ler para vocês e ele se chama Dez Artes. Dez é a nota que te define. Dez é o rótulo que oprime. Dez, para a maioria, é um horizonte que uma minoria alcança. Dez é a fórmula que usam para adestrar crianças. Dez mil perguntas e a insônia que à noite te despertam. Dez mil coisas que te dizem e que pouco te interessam. Dez miligramas para te despertar do inferno que se cria. Dez miligramas para rotular o mundo que você critica. Dez miligramas para calar a sua astuça em questionar. Dez miligramas para resolver sua dificuldade em acompanhar. Dez miligramas para justificar letras maiúsculas e pontos de um presente cego que a ti explora. Dez miligramas de uma única tarja preta, a do olhar teu que se fecha e implora. Dez miligramas da arte que se esvai na discriminação de quem te condena. Dez miligramas para solucionar o que te vicia, mas não te alimenta. Dez miligramas do que teus pais julgam atestar sem parar para pensar. Dez minutos dos seus dias. Quem está ao seu lado para caminhar? Dez minutos são preciosos. Conversas, carinho, atenção, dedicação desaparecem do cotidiano. Dez miligramas para te guiar, te ajudar, para te salvar. Engano. Dez minutos de frieza, velocidade, dinheiro. Afinal, tem muita gente na fila. Dez miligramas para curar a doença com apatia. Dez vezes dez vezes dez vezes dez vezes dez por cento da receita da cura vendida. Dez vezes dez vezes dez vezes dez vezes dez vezes dez. Vocês, tantos, quantos. Como sufoca. Como angustia. Dez miligramas de muita arrogância. Só querem lucro, não querem vida. Dez miligramas de muitas portas fechadas, dedos para o alto, imediatismo de agir. Dez miligramas da mercantilização ratificada, da exploração exacerbada, da grana manufaturada. Dez miligramas da capacidade do insucesso de difundir. Dez miligramas de estímulos antes? Nunca. Apenas abstinência, sonolência, alienação. Está morto ou morto vivo? Está distante, meu irmão. Dez miligramas que te empurram para um olhar anestesiado. Você realmente precisa de dez miligramas de cloridrato de metilfenidato? E aí, para o nosso próximo trabalho, eu vou precisar da ajuda de vocês e da ajuda da Rebeca. Porque eu queria que vocês dissessem palavras. Palavras. Ou conjunto de palavras, siglas. Não importa. O que vocês digam. Coisas que vocês imaginem que vão surgir nesses dois dias de evento. E aí, qualquer palavra que vocês digam, a Rebeca vai anotar. E depois a gente vai fazer um trabalho com isso. Dez escola. Escola. Então, a primeira palavra. Dez escola. Dez escola. Mais alguém? Uma palavra, por favor. Reflexões. 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 Mais alguém? Eu não posso falar em português. Mas em espanhol? Em espanhol. Bom, não entendo o que estamos fazendo. Me gostaria que digam uma palavra que usaremos em uma atividade que haremos agora. Ah, bom. Uma palavra qualquer que seja. Pensar. Diferenças. Diferenças. Acolhimento. Acolhimento. Mais alguém? Por favor. Pobreza. Estratégias. Estratégias. Olhar. Resistência. Resistência. Hiperatividade. Hiperatividade. Mais alguém? Gênero. Lá desse lado. Preconceito. Colaboração. Está conseguindo escrever, Rebeca? Então, vamos com calma. Olhar, resistência, preconceito, colaboração. Racismo. Mais alguém? Medicalização. Eu ouvi medicalização. Educação. Educação. Corpo. Desunião. Desunião. Superficialidade. Esperança. Normalidade e esperança. Acho que dá para fechar com essas palavras. Beleza. Eu vou passar o meu microfone para o CT. E a última. Apenas a última. Foco. Foco e mudança social. Acho que a gente conseguiu escrever todas, ou quase todas. Quais foram as palavras que vocês disseram? Vocês podem... Tinha esperança? Tem esperança aí? Então, botei esperança. Vocês disseram um monte ali, talvez eu não tenha anotado. Vocês podem repetir, por favor? As palavras que vocês disseram desse lado? Que algumas eu não anotei. Preconceito surgiu, tá? Normalidade. Beleza. Então, fechamos duas cartulinas de palavras. Vamos. Bom dia a todos. Eu sou o CT. Antes da gente brincar com essas palavras... Calma aí. Afastar um pouquinho para não ficar muito alto. Antes da gente brincar com essas palavras, eu vou cantar para vocês um rap que eu fiz quando eu estava entrando no ensino médio. Eu acho que mostra muito do que os alunos acabam passando dentro da escola, aqueles que são meio inadequados. É mais ou menos assim. Eu vejo a escola se igualando a uma cadeia. Os alunos confusos, perdidos, de cara feia. As grandes autoridades que prendem a liberdade acabam com autonomia, poesia, criatividade. Eu, eu não consigo entender porque o mundo não quer ouvir o que os jovens têm a dizer. É claro que não. Eu não consigo entender porque o mundo não quer ouvir o que os jovens têm a dizer. Será que é o medo da mudança? Será que é a insegurança? O adulto com medo que desde cedo acaba com o sonho de uma criança. O que será o que será? De uma sociedade que não encarrega a verdade no olhar. São vidas e vidas reduzidas numa prova de vestibular. Por isso larguei a escola cedinho. Sabia que não podia aceitar. Pois nascemos para pensar e não para reproduzir. Diz que conhece o mundo lá fora, mas quem é que olha para si? Vamos acordar, nos questionar, lutar, refletir. De olhos vendados como é que se faz para reagir. Pois são manipulações de gerações em gerações. E parte da culpa é da nossa falta de questionamento. É muita matemática, teoria ao invés de prática, didática. Formando alunos vazios por dentro. Cadê? Revolução, evolução de mentalidade. Cadê? A doação, motivação, seriedade. Solidariedade, coletividade, liberdade de expressão. Expressão de liberdade. Treque, treque com tic-tac. Barulho encerrar mais um dia. Quantas e quantas poesias se perdem na burocracia. E eu cheio de ódio, olhando para o relógio, em cima do quadro. Ansioso, cheio de tédio. Parece que ele está parado, estático, imóvel, disciplinado. Desde o fundamental, esperando bater o sinal, quase passando mal. Só os olhos nas grades da janela. Sem ar, sem sentir a arte da vida bela. O que será o que será, senhor? Que nos faz informatados como um robô. Por isso que eu digo, a ditadura não acabou, não acabou. Me deixem ser livre e sonhar, fazer o que eu quero. Deixem ser eu, sigo de modo sincero. Pois na vida, quem sabe o que é certo? É você o Deus ou sou eu quem rezo? Vamos fazer uma brincadeira, Estevam? Bota aí. Para falar de toda a minha inteligência. Pois eu vejo nesse evento muita resistência, consciência, passada adiante. Para não ser mais um monte de ignorante. Para que a gente possa pensar, refletir. Para que a gente possa somar e evoluir. Porque eu também quero uma mudança social. Não quero normalidade, eu não sou nada normal. Eu quero esperança para todas as crianças. Que a gente possa preservar a nossa infância. Respeito com o corpo, não a medicalização. A gente pode muito mais cuidar do nosso coração. Cuidar da mente, cuidar da alma. Seguir em frente, sempre persistente e com muita calma. Sabe como é? Pois eu tenho respeito. Não cultivo racismo e nenhum preconceito. Eu respeito todas as diferenças. Independente da religião, do estado, da cidade, da cor ou da crença. Independente de onde você mora. Para fazer a mudança, a hora e agora. Temos que ter foco e nunca desunião. Independente do gênero, independente da nação. Juntos vamos construir um mundo melhor. Porque se continuar assim, só vai ficar o pó. Muito obrigado, Cida, pelo convite. A gente veio lá de outra cidade, de Niquite. Foi mais ou menos sete horas de viagem. E já que estamos aqui, vamos fazer valer a passagem. Muito obrigado. Isso é uma homenagem para o amor. É aquele energia que cura toda dor. E a gente segue com louvor. A Krishna, a Buda, para lá, para adiar, para o Senhor. Independente de qual for. A gente segue assim, até o fim. Pode ser na escola, pode ser na rua. Pode ser olhando para o sol, pode ser olhando para a lua. Mas é a verdade e não é falcatrua. Por isso, firme e forte, a nossa luta continua. Muito obrigado. Esse é o Reconsidere. Certo, Estevam? Obrigado. Eu, pelo menos, eu tive o convite pelo Reconsidere com um professor meu, que hoje ele não está presente, o Franco, que a Cida também conversou com ele. E eu repeti com ele em três escolas diferentes. Ele olhou para mim e falou, pô, você faz rap? Talvez na escola você não tenha servido, mas para alguma coisa você tem que servir. E é exatamente isso que a gente luta, a individualidade de cada um, a diferença e o respeito. Certo? Muito obrigado. Passem na nossa exposição depois e conversem com a gente se quiser. Valeu.